Música Salve galera, Douglas, Poilet, Nareco, mais um vídeo aí para o canal de Lashday E hoje é um vídeo bem rápido, tá galera? Só vou mostrar aqui pra vocês como matar o cego, tá? Com a mina O negócio é o seguinte, tá galera? Tem várias formas aí de você estar podendo fazer Mas eu vou fazer assim, você vai colocar 25 minas, tá galera? Aqui, nesse cantinho aqui E você vai entrar e atrair o cego pra ela, tá galera? O negócio foi o seguinte, eu testei com 5 e tirou 200 de HP, tá galera? Então eu vou colocar 25, tá? Então vamos colocar as minas aí Valeu lembrar que tem que ser assim, ó Você coloca a mina, abre o baú Tira a mina do seu bolso, coloca na mochila E atira, tá galera? Assim você vai conseguir colocar 25 minas no mesmo lugar Sem ela sumir, tá galera? Então vamos colocar aqui as 25 minas e eu já volto com vocês E aqui você vai entrar na mochila E aí 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 Então beleza, tá galera Já colocamos as 25 minas ali E vamos lá pra dentro atrair o cego, tá galera Deixa eu ficar aqui mais ou menos nessa posição Acho que aqui tá bom Opa, vamos ver Eliminado, tá galera Nossa, mano Show de bola, tá galera Então 25 minas aí pra gente poder tá eliminando o cego Com a mina, tá Vale lembrar aí que é pra quem tem a mina, tá galera Tem pessoas que tão reclamando Que não tá conseguindo a mina E tá bem simples lá, tá galera O bunker bravo, bunker B, né Pra poder tá eliminando Tem que aproveitar esses bugs, tá galera Porque pensa Se tá difícil agora com bug Imagine sem eles Quando eles se retirar, tá galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero você no próximo Falou Tchau 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 Tchau